Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês hoje para fazer o príncipe da Bela e a Fera. Essa peça aqui, gente, ó. Aqui, ó. O príncipe da Bela e a Fera, né? O nosso príncipe. Essa peça aqui a gente vai estar fazendo hoje aqui no canal, tá? Olha só. É uma peça que ela vai para o grupo temático, tá? A gente fez o outro vídeo. A gente fez a Bela, já fez a Branca de Neve e a gente vai fazer o príncipe. Também já fizemos o nosso doende, né? Então, vamos fazer o príncipe, ok? Da Bela e a Fera. Mas, antes de nós irmos lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá, ok? Então, vamos lá fazer a nossa peça, gente. Mas, antes, roda a vinheta! Então, tá aqui os materiais que nós vamos usar para fazer o nosso príncipe da Bela e a Fera, né? A nossa Fera, Príncipe da Bela e a Fera. Então, aqui eu coloquei algumas opções de botões, né? Para vocês estarem usando, ó. Tem assim. Tem os dourados. Tem os mais simples, mais com brilhozinho. E tem o nosso Rita, né? Nosso botão Rita. Então, vocês podem estar usando qualquer um desses botões aqui. Ou até mesmo o velcro, né? Para quem não gosta de botão, pode estar usando o velcro também dá, tá, gente? E a gente vai usar também a nossa, uma fita de cetim dourada, tá? Mas, se você não tiver dourado, você pode estar usando amarelo, tá bom? A gente vai usar dourado. Aqui. E os moldes, né? Então, esse aqui é a lapela. Você vai talhar duas vezes, tá? Cortar duas vezes. Isso aqui é a gola. Duas vezes dobrado, tá bom? No amarelo. Todos os moldes têm a cor que é, tá? A manga aqui, você vai cortar duas vezes no azul, tá? No azul. Aqui eu vou fazer com fogo. Aí eu vou usar tricoline para o fogo, tá? Como eu estou usando a cetim, e o cetim é muito levinho, muito molinho. Eu quero alguma coisa mais encorpada, eu vou colocar fogo. Mas, vocês não precisam colocar fogo, tá? Então, eu estou usando cetim com tricoline, tá? Vocês podem estar usando oxford também, que é mais encorpado. Aí não é necessário do fogo, né? Então, aqui, a manga é duas vezes. Mas, eu como estou usando fogo, cortei quatro vezes, ok? Esse aqui é o filete da manga, tá? Você vai cortar duas vezes dobrado. Depois, a gente vai franzir no branco, tá? O molde vem a cor que é, no molde vem descrito a cor que é. Esse aqui é o filete da frente, tá? Você vai cortar no azul, tá? Uma vez, duas vezes, aliás. Esse azul aqui, o filete da frente, duas vezes, tá? A frente, aqui, duas vezes no azul, né? Mas, eu vou fazer forrado. Então, eu cortei quatro vezes. Duas vezes no cetim, e duas vezes no tricoline. Mesma coisa com as costas, tá? É duas vezes, mas eu vou fazer forrado. Então, eu cortei quatro vezes, tá? Ok? Então, esses são os moldes que a gente vai usar pra fazer o nosso... O nosso príncipe da Bela e a Fera, ok? Então, vamos começar, então, né? Vamos começar com o nosso filete da manga, tá? Aqui, o filete da manga. O que a gente vai fazer? A gente vai até no overlock, vai dobrar esse filete assim, tá? E vai franzir ele, dá uma leve franzida, tá? É isso que a gente vai fazer, ok? Eu já ensinei vocês como franzir aqui na overlock, então, não é segredo pra ninguém, é só procurar o vídeo aí. Se você não achar, pode deixar aqui nos comentários que eu envio o link do vídeo pra vocês, tá? Tá aqui, né? Os nossos filetes já franzidos. A gente vai pegar a manga. E aqui, essa parte mais levantada é as costas e aqui é a frente, tá? A manga, a gente vai pegar o nosso filete aqui, tá? A manga. A manga, a gente vai passar uma costura de segurança aqui, ó, pra pregar o filete na manga aqui, tá? A manga, a gente vai passar uma costura de segurança aqui, ó. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, a outra parte da manga aqui, ó. O forro da manga, tá? Lembrando que se você não quiser colocar forro, não precisa. E ficou assim. Reserva, vamos fazer a mesma coisa com a outra. Ficou assim as nossas mangas. A gente vai passar a nossa fita aqui. E aí Então, ficou assim, ó. Nossas manguinhas ficaram assim. Reserva. Vamos aproveitar e fazer a nossa lapela. Vamos aproveitar e fazer a nossa lapela. Passar. Passar um pré-espunho. Passar um pré-esponho. Passar um pré-esponho. Reserva. Fazer a nossa gola. Olha como é que é a nossa gola. O que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui, ó. Ok? Vamos fazer o pique aqui. Feito o pique, vamos virar. Virado, ficou assim. Vamos pegar a nossa frete da frente. Frente da frente, para você colocar aqueles botõezinhos para fazer caseado, o ideal é você entretelar, tá, gente? O bom é entretelar. Frente da frente tem essa abertura aqui, né? Por que que você... Porque aqui, ó, essa abertura aqui é aonde vai a nossa gola. Ó, é aqui que vai casar a nossa gola. Ok? Daqui, aqui. Daqui, aqui. Deu pra entender, gente? Deixa eu pegar no molde, ó. Gola. Frente da frente. Então, isso aqui vai vir aqui, ó. Tá? Depois, ele vai ficar dobrado aqui. Então, ele vai ser costurado aqui, ó. Ok? Deu pra entender? Então, bora lá. Aqui, aqui, o nosso filete da frente. Tá? 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 Ficou assim. Mesma coisa do outro lado. Agora, aqui, a gente vai passar uma costura de segurança, né? Aqui, a gente vai passar uma costura de segurança. Ok? Então, a nossa gola ficou assim, ok? Vamos achar um meio aqui, já, né? Deixar tudo preparado. Vamos achar um meio. Achamos um meio aqui, reserva. Agora, vamos pegar as nossas costas. E aí, vamos pegar as nossas costas. E aí, vamos pegar as nossas costas. Passar uma costura aqui, tá? E aí, vamos pegar as nossas costas. E aí, vamos pegar as nossas costas. com esse aqui, tá? Esse é o nosso forro. Vamos pegar as frentes. Lembrando que se você não quiser usar forro, beleza? Vamos montar o forro primeiro, né? Frente, você vai colocar aqui e aqui. Pegar os ombros, ok? Reserva e vamos para o principal. Mesma coisa. Uma vez com a vez, direito com direito, pegar os ombros. Aqui, pregado os ombros, nós vamos pregar a gola, tá? Vamos pegar a gola da nossa peça. Sabemos que o meio tá aqui, que a gente fez um pique, ó. A gente vai vir com a gola aqui, até aqui. Aqui a gente vai virar e vai vir com a nossa, o nosso filete, ok? Deu pra entender, pessoal? Aqui a gente pegou os ombros, tá? O pessoal que tá reclamando que eu repito muito, isso, obrigada, tá? Aqui é o meio da nossa peça. Aqui é o meio da nossa gola. Então, nós vamos colocar o meio da nossa gola no meio da nossa peça. A gente vai vir pregando a nossa gola aqui. Quando chegar aqui, a gente vai virar e vai vir com o filete até aqui. Até ali, ok? Então, bora lá. Ó. Vamos pregar um lado primeiro, depois o outro. Chegamos aqui, com a agulha pra baixo, a gente vira e gira, tá? Assim. Mesma coisa do outro lado, tá? Agora, vamos colocar o nosso forro. Vamos pregar o nosso forro aqui. Aqui o nosso forro. Costura com costura. Ombro com ombro. Vamos pregar o nosso forro. Aqui. Vamos pregar Vamos pregar as nossas mangas. Vamos dar uma costura de segurança aqui. Então, damos uma costura de segurança nas nossas mangas, agora vamos pregar elas aqui. A parte mais alta é as nossas costas. Vai começar daqui ó, aqui, a parte mais alta é as nossas costas, tem essa parte aqui da manga, aqui ó, esse biquinho aqui da manga a gente vai colocar aqui, ok? Vambora lá. Tchau. Agora você vira aqui e faz a mesma coisa aqui com o forro, ó. Vira o forro aqui e prega também, tá? Coloca a manga pra dentro, arruma bem e vai pregando. Tchau. Então, tá aqui a manga pronta, ó. Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Olha só como ficou. Depois a gente vai fechar aqui os lados, vai ficar bem bonitinho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Vamos lá então. Vamos colocar a manga aqui. Então, tá aqui a manga. A gente vai pegar o biquinho aqui e colocar aqui e pregar a manga, ok? Cuida sempre dessa parte da manga. A parte mais alta, a parte mais alta ali na manga é as costas. Cuida pra tua peça não ficar amarrando o cachorrinho, né? O teu bichinho. Então, por isso que tem essa parte da manga que é diferente, tá bom? Pegou a manga aqui, vira pra esse lado aqui e passa uma costura aqui pelo forro. Vai pegar a parte do forro, né? Vira pra cima aqui e vai arrumando aqui, passando uma costura aqui, como a gente fez do outro lado. Costura com costura aqui. Costura com costura aqui. Parte das costas aqui. Aqui. Bora lá. Bora lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Agora vira E está assim Agora aqui, gente Aqui a gente vai colocar pra dentro Primeiro essa parte aqui, ó Primeiro as frentes A gente vai colocar pra dentro aqui Aqui da frente Passaram a costura aqui, ó, gente Aqui, ok? Depois a gente dá acabamento no filete, tá bom? Aqui Mesma coisa desse outro lado Mesma coisa aqui Na frente aqui Aqui A gente vai virar aqui A frente E aqui vai passar a costura Virou no avesso E aqui a gente vai passar a costura Aqui Vindo no direito Assim Agora aqui Vamos virar de novo aqui Colocar tudo pra dentro E aqui A gente vai passar a costura aqui, ó Tem aqui 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 Vamos fazer pique E vamos virar Então, gente Aqui ficou assim, né? E aqui A gente vai fechar os lados Aqui Com a manga, tá? A gente vai passar a costura aqui Pro lado do avesso Aqui Fora, fora Até aqui, tá? Aí depois a gente vai na overlock Pra fazer o acabamento Na overlock Ok? Bora lá, então Mesma coisa do outro lado, ok? Ficou assim Vou até na overlock Fazer uma limpeza e já volto Ficou assim Agora vamos pegar a nossa pita E vamos passar em todo ao redor Isso daqui Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto